GILtte GILT GILT LA GILT GILT LA GILT LA GILT LA GILT GILT CHEGOU É O MAZUMA DO VARELO EINH SUCESSO É O PIGER VIMÓ Tá poderosa Ela já sabe que é toda gostosa Essa menina, na posição, ela quebra a empina Cheia de si, é um problema Essa menina, jamais no esquema Não recuso até que lhe desce Essa é meu bom Tudururum, tururum, tururum Ela empinatiza com o balanço do bumbum Tudururum, tururum, tururum Solinho bem gostoso para empinar do bumbum Renanço e sucesso Ela empinatiza com o balanço do bumbum Tudururum, tururum Solinho bem gostoso e se não volta com o galinho Solinho bem gostoso E com você, João Smith E tá poderosa Ela já sabe que é toda gostosa Essa menina E na posição, ela quebra a empina Cheia de si, é um problema Essa novinha, jamais no esquema Não recuso até que lhe desce E mexe no bumbum Tudururum, tururum, tururum, tururum Ela empinatiza com o balanço do bumbum Tudururum, tururum, tururum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Tudururum, tururum, tururum, tururum Eu quero um joelho de papai